Como multiplicar o número por 0,5 de cabeça? Bom, na escola você aprendeu que a multiplicação é feita desse jeito. Mas você está multiplicando por 0,5. Então eu te pergunto, sofrei para quê? Se assim posso fazer? Quando você for multiplicar o número por 0,5, basta você calcular a metade desse número. Então 4 dividido por 2, ou seja, a metade é 2. 14 vezes 0,5, a metade de 14 é 7. Então 14 vezes 0,5 é 7. Nesse caso, 20 vezes 0,5, metade de 20 é 10. Essa é a resposta. E 9 vezes 0,5, a metade de 9 é 4,5. Então 9 vezes 0,5 é 4,5. E aí eu te pergunto, fazer multiplicação por 0,5 de cabeça contra o cão do tio Carlão é fácil ou não é? Então vamos para a próxima.